Música Nos encontrando de novo e hoje naquele vigésimo sétimo domingo do tempo comum. E no evangelho de hoje nós vamos ter duas cenas, uma ocupada pelos fariseus, que de novo vem para Jesus já fazer guerra, armadilha, e de outra lá na casa Jesus encontra com os discípulos. E o tema da conversa com os fariseus, depois com os discípulos, toca algo muito profundo na vida cotidiana de cada um de nós, daquilo que pode ter de mais precioso. Trata dos afetos, da relação do homem e da mulher, da mulher com o homem, e depois trata das crianças. E o que os fariseus vêm colocar para Jesus? E o evangelho diz assim, para colocar Jesus à prova. Aí a pergunta capciosa de dizer, mestre, o homem pode largar a sua mulher? Jesus devolve a pergunta para eles e perguntou, mas o que é que Moisés prescreveu? Ah, mas Moisés disse que a gente, o homem pode dar uma carta, uma carta de divórcio, que era assim, ó, eu estou te mandando embora, mas estou te dando uma carta, porque o homem separava da mulher e ficava vigiando. Aí Moisés falou, não, você separou, você dá uma carta de divórcio e ela está livre de você, né? O que acontece? A gente vê quantos casais que se separam e o homem continua infernizando a vida da mulher. Aí Jesus disse, olha, Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. O contexto era da família patriarca, onde o homem era dono da mulher, fazer de tudo e a mulher tinha que ficar submissa e a gente pensa, isso acabou. Não acabou. Não acabou. A gente tem ainda muita violência, machismo e parece que disparou. A violência na casa, a violência doméstica, feminicídio. Então o que a gente está vivendo? E Jesus vai puxar dizendo, olha, o que Deus sonhou para vocês não foi nada disso. No princípio ele diz, Deus criou o homem e a mulher e a primeira leitura de hoje diz assim, começa, não é bom que o homem esteja só. O encontro é o lugar de espantar a solidão que só faz mal. Espantar o egoísmo, eu só vivo para mim, não vivo para os outros. Descobrir que nós somos radicalmente incompletos, né? A gente tem que encontrar no rosto do outro, que é uma iluminação de Deus também, aquele lugar onde eu posso conversar, encontrar, descobrir tanta coisa boa que há dentro do coração da pessoa quando ela encontra uma outra pessoa na sua vida. Mas os fariseus, o que eles estavam interessados? Colocar essa questão numa guerra contra Jesus. E a gente está vendo ali no dia de eleição, né? Quanto lugar que a questão da relação mais íntima da pessoa é trazida a público para fazer guerra. Ah, mas aconteceu isso com a sua mulher, aconteceu isso. Quer dizer, nós não respeitamos mais a intimidade das pessoas. Então Jesus quer colocar no outro horizonte, Deus não quis mais assim. Quis que o homem deixasse pai e mãe, se unisse a sua mulher e criasse uma trajetória de amor, de unidade. Mas volta para casa e aí estão os discípulos. Começa a chegar gente com as crianças. Não falam, mas certamente eram mães que estavam com as crianças querendo que Jesus me pusesse as mãos, me pusesse as mãos, desse uma bênção. E os discípulos estavam brigando, afastando, recriminando essas pessoas. E Jesus vai dizer, ó, deixem vir a mim as criancinhas. Ele vai, abraça essas crianças, abençoa. Então vamos recuperar. Também as crianças hoje se sentem muito abandonadas. Tem pai e mãe que, ah, a criança está em casa, então não sei o quê, liga a televisão, deixa a televisão, a babaca, a televisão, tomando conta da criança. Outros, mais do que a televisão hoje, dá um celular para a criança, 3 anos, 4 anos. Ah, ela fica brincando aí, fica quieta. Não é assim. A gente, a gente, a criança tem uma relação não com a parede, mas com as pessoas. Precisa de diálogo, precisa de afeto, de um abraço, como Jesus fez. Mas o evangelho de hoje nos convida a refazermos nossas relações dentro de casa, com as crianças, marido e mulher. E se tiver separado, os filhos, claro que tem que ver com isso, mas continua pai e mãe e tem que acudir a esses filhos, nos orientar, tratar da questão de saúde, de educação, de tudo aquilo que é preciso para que a vida dessas crianças desabralhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.